Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal, meu nome é Filipe Bellini, meu nome é Mayne Ferreira e hoje a gente está aqui para falar sobre brincadeiras com papel, brincadeiras de papel. Basicamente é um conjunto de atividades que a gente selecionou, tem muitas outras, muitas outras muito divertidas, a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo, mas a gente selecionou 10 específicas, seguindo um post que acabou de sair lá no Demonstre, com ideias de atividades dinâmicas e que você consiga desenvolver com o seu aluno e que desenvolva algum tipo de aprendizado. É, exatamente, a gente está sugerindo ideias bem legais de trabalhar com papel, algumas, a grande maioria na verdade são brincadeiras bem clássicas, que talvez você já tenha brincado na sua infância, mas vamos listar aqui, né, para sugerir e relembrar brincadeiras que talvez estejam esquecidas por vocês. Exato, então vamos lá, a gente está aqui no Demonstre, o Demonstre é o nosso blog, já favoritou ele, já se inscreveu no canal? Se liga, hein, vamos lá. Beleza, 10 brincadeiras com papel, lista de atividades, e daí, né, a gente tem aqui a introdução, olha só a bebezinha escrevendo, daí a gente tem esse novidades por e-mail, vocês estão vendo, vamos, por favor, colocar o e-mail aí para receber nossos e-mails personalizados, o Mariane fala com vocês lá, eu falo também. E a primeira brincadeira é quem sou eu, e aí, quem nunca julgou quem sou? É uma brincadeira bem clássica, e qual é a ideia? Você vai colocar papelzinhos, vai cortar quadradinhos e colocar na testa deles, e nesse quadradinho vai estar escrito objetos, personalidades, coisas que talvez estejam relacionadas ao conteúdo que você está dando dentro de sala de aula, E o desafio é o que? É, os alunos vão ficar circulando na sala de aula e interagindo. Quem conseguir descobrir, fazer o outro descobrir mais vezes, ganha a brincadeira, né, então eles vão estar interagindo, e aí um vai estar dando dicas para o que está com papel na cabeça, descobrir o que é que ele tem na cabeça. Claro, claro que isso é uma atividade em grupo, então não precisa ser só duas pessoas, você pode juntar todo mundo. Então, eles ficam circulando na sala e interagindo, né? E é muito divertido, e você pode ordenar com o teu assunto de história, por exemplo, Cleópatra, ou com o teu assunto de política, colocando nomes de presidentes do Brasil. Geografia, com formas da terra, então vai... Formas de relevo. É muito maneiro, assim, porque você pode trazer conteúdos da tua disciplina numa brincadeira do dia a dia, que geralmente os alunos já conhecem. Então você não perde muito tempo explicando, e vai direto para a ação. Segundo jogo que a gente trouxe é o jogo da velha, que é, assim, quem não jogou o jogo da velha ainda esse mês? É muito divertido. É divertido. A ideia é você ter, realmente, duas linhas paralelas e duas linhas perpendiculares, se cruzando, formando esse desenho aí. E aí vai ser jogado em duplas, né? Então um dos componentes vai ser o X e o outro vai ser o círculo. E a ideia é você conseguir fazer uma linha com os mesmos símbolos, né? Então você pode ter várias estratégias de jogo. Uma que é só você tentar fazer a sua linha, né? Sua reta com os três símbolos, e a outra é dificultar o jogo do colega, né? E muitas vezes se você focar muito nisso, não dá em nada. Nem você ganha, nem o colega. Então tem que achar um equilíbrio entre as duas estratégias, de atacar e defender. É, basicamente é um jogo bem simples, e o legal é que ele trabalha muito o raciocínio lógico. Ele é competitivo, você consegue fazer vários turnos, então várias pessoas jogam. Então você pode fazer uma grande maratona, um grande torneiro. E, principalmente, ele funciona bem com crianças pequenas. Então, crianças ali de oito anos, nove anos, já vão se divertir bastante com esse jogo. É, e se entretem. É bacana pra concentrar eles. Daí a gente chega na brincadeira desenhar o colega, que é uma brincadeira super simples. Onde você vai pedir pra que as crianças desenhem o colega. Só que tem uma grande questão. Eles não podem estar olhando pro papel. Então eles têm que desenhar com o reflexo da memória, com o conhecimento espacial que eles possuem. Às vezes a gente pega turmas que não têm o mínimo de inserção em atividade de desenho. Nesse caso, gente, o que nós fazemos é ensinar pra essas crianças algumas formas e desenhos com formas geométricas. Então você ensina o círculo, o quadrado, o triângulo, e mostra que o triângulo pode ser um nariz, ou pode ser uma boca, que o círculo com dois círculos dentro faz uma cabeça. E assim você vai dando estratégias de como ela pode desenvolver esse tipo de atividade. No fim, você mostra os dois desenhos e vai ver aí qual ficou melhor. Se é a de uma criança ou se é a da outra. Em geral, eles dão muita risada, aproveitam pra dar um alfinetado no outro, mas nada que não seja saudável. É, a brincadeira é legal, porque realmente trabalha com essa questão da coordenação motora mais fina da criança. O desafio é ela realmente fazer algo só com a memória, né? E é divertido, né? Porque normalmente nunca é uma coisa tão bonitinha assim como quando você tá olhando. Então é uma brincadeira legal, desafiadora e que trabalha com a nossa motora da criança. Exato. E é bacana você dizer, ó, o que ficou mais parecido, o que ficou melhor, tá valendo. E a gente chega pro jogo dos pontinhos. E eu vou dizer, quem nunca brigou no jogo dos pontinhos, não brincou ainda de jogo dos pontinhos. O jogo dos pontinhos é basicamente você pega uma folha de papel e faz vários e vários pontinhos, seguindo linhas mais estáveis, assim. De preferência, você usa uma folha de caderno mesmo, que já tem as linhas guias. E o objetivo é fazer quadradinhos. Então, ó, tem o G ali, redondinho, né? A pessoa tem que fazer quatro risquinhos a ponto de fazer um quadrado. Por turno, as pessoas têm dois risquinhos pra fazer. E aí é que fica legal, porque como cada pessoa tem dois risquinhos, em geral ela pode ou completar o quadrado ou dificultar o quadrado do outro. E isso é muito maneiro. Então, o jogo dos pontinhos é legal realmente porque você, mais uma vez, tem que balancear duas estratégias de ataque e de defesa. É uma questão de você saber a hora certa de fazer. E quando você tende mais pra um, mais pro outro, você tende a não desenvolver um jogo tão legal, tem mais dificuldade de ganhar esse jogo. Então, é legal porque gera competição e diversão, né? É, e muitos alunos podem participar ao mesmo tempo num jogo concentrado, onde eles estão na carteira, fazendo ali a atividade. Isso facilita principalmente se você estiver preparando algo e você precisa que a turma fique concentrada em algum tipo de ação durante o momento. Aqui a gente tem o quadro de avisos, o demonstro, né? Então, vídeos do museu. Lembrem-se que os vídeos do museu estão saindo terça, quinta e sábado. Então, por favor, veja os vídeos aqui no canal. A gente tem o nosso anunciante. Vai visitar o link do nosso anunciante. Cada vez a gente tem um anunciante novo lá. Se você quiser anunciar no Demonstre, entre em contato. E a gente tem as dinâmicas também, que são os vídeos que a gente está lançando. E os poemas e entrevistas do canal Demonstre, onde a gente está fazendo um acervo mais cultural. Voltando para o texto, a gente tem a brincadeira mais divertida de todas, que é Era Uma Vez. É uma brincadeira bem conhecida, que é o quê? A ideia é construir uma história coletiva. Então, você, o professor ou um aluno que você escolha, escreve o início da história. E a ideia é que essa folha de papel, com esse início, seja passada para cada aluno. E cada aluno dê sua contribuição com a história, com algum fato novo que vai acontecer na história, qual é a guinada que ele quer decidir para a história. E aí, no final, o mais divertido é você ler o produto final, com a contribuição de todo mundo, e ver que história maluca deu, né? Porque normalmente dá uma coisa bem diferente e inesperada. É. Eu não lembro muito bem como é que eu chamava essa brincadeira na infância, mas era alguma coisa com... Cada vez aumenta um ponto, ou cada conto aumenta um ponto. E, basicamente, o legal é que os alunos vão criando uma história. Existem algumas estratégias para você fazer essa brincadeira em sala de aula, que você trabalhou com seus filhos, quando você tem um objetivo afim. Você pode determinar regras. Então, se você está trabalhando biologia, você tem que falar que a história tem que ter alguns itens. Ou, se você está trabalhando história, tem que ter alguns personagens. Ou você pode pedir para que eles contem uma história que eles já conhecem. Se você for de um aspecto mais generalista, ou quiser trabalhar narrativa mesmo, Então, você vai pedir que eles contem a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que cada um vai contando de uma maneira. Ou deixa livre, deixa que eles criem a história e façam as intervenções. Vocês vão perceber que alguns alunos fazem movimentos para complicar a história do grupo. Não necessariamente isso é ruim. Porque desafia mais o grupo e desafia eles a colocar algo que desafie o grupo, mas que esteja dentro da lógica da história. Compreendem? É muito, muito maneiro. Tem a ver com escrita colaborativa. É uma atividade imprescindível para isso. A próxima é papel e forca. Forca. Não é brincadeira de papel? Forca. É bem clássica. Você constrói uma forca em uma folha de papel. Ou no quadro. Ou no quadro. Ou na lousa. E a ideia é que você selecione uma palavra que só você sabe. Ou o professor ou o aluno que vai estar liderando a brincadeira. E os outros vão... Cada um vai ter a oportunidade de dizer uma letra para completar essa palavra. E vão ter a oportunidade de chutar, né? Dizer, ah, eu acho que é tal palavra. E aí o legal é que dá para fazer isso com a turma inteira ao mesmo tempo. Todos eles participando. É legal porque aumenta o vocabulário. Melhora a questão da escrita, né? Porque você vai ver como a palavra é escrita corretamente. E gera competitividade. É bem legal. É muito maneiro. É uma brincadeira que eles já conhecem. Então você não precisa ensinar do zero para eles. Mas tem uma coisa assim que eu não vejo muitos professores usarem. De novo, a gente retoma aqui. Vocês vão ver isso tantas vezes possível. Aloque ao conteúdo. Faça o contexto alíse ao conteúdo. Faça com que os alunos usem na forca palavras que eles estão aprendendo. Porque a brincadeira que você está usando na sala de aula tem muito a ver com as atividades do contexto. E vocês vão ver que ela funciona tanto para brainstorming como exercício de fixação no final. Quando eles adivinham a palavra, eles fazem comentários a ver com o assunto. É bem legal. Bem legal. E daí a gente vai para formando palavras. Acho que é uma das brincadeiras mais clássicas do ensino infantil, ensino fundamental 1. Quando o professor quer estar ensinando formação de palavras para os alunos. Então você vai pedir para que esses alunos... É legal você pedir para que eles tenham o controle do artefato. Então você pede para que eles recortem diferentes... Eles escrevam e recortem diferentes quadradinhos com sílabas. O máximo possível. Eles podem repetir quantas forem necessárias. E daí um grupo. Esse grupo vai ter que formar quantas palavras for possível. E ganha o grupo que mais conseguir formar palavras. Então eles têm dois tipos de inteligência. Aliás, ou você faz com um grupo só e daí o grupo tem que fazer uma pontuação X de palavras. Mas o legal é que eles têm que ser inteligentes em dois pontos. Nas sílabas que eles vão criar. Então eles passam a perceber quais são as sílabas de maior ocorrência. Como é que funciona. E pensar nas sílabas antes de criar as palavras. Nas palavras antes de criar as sílabas também. E o inverso. Quando eles forem criar, eles vão ter que recorrer a sílabas que eles já viram ali enquanto estavam criando para criar palavras mais fáceis, mais rápidas e assim criar mais pontuação. Eu tive um colega que ele fazia assim uma palavra com cinco sílabas valia dez pontos. Uma palavra com quatro sílabas valia seis pontos. Uma palavra com três sílabas valia três pontos. Uma palavra com duas sílabas valia um ponto. Então as crianças tentavam fazer palavras maiores. E isso deixava tudo mais agitado. Mais complexo também. Então essa mais brincadeira aqui. Trabalha com vocabulário. Trabalha com a escrita. A questão dos sons vocálicos. Então é uma brincadeira bem interativa você trabalhar esse tipo de conteúdo. E eu acho que só vem a somar. Para você complementar o aprendizado de sala de aula. Deixar ele mais lúdico. Menos maçante para as crianças. E funciona para qualquer atividade de linguagem. Mas também funciona para disciplinas específicas. Por exemplo. Você está ensinando matemática. E você quer que eles falem sobre operações. Números. Eles vão poder formar isso com as sílabas também. Então é legal a gente ver que a linguagem permeia todas as áreas. E da linguagem a gente pode tirar diferentes atalhos. Até porque a linguagem é o nosso canal de interação. É o nosso recurso de interação. Falar em linguagem a gente tem stop. Stop é o da Donha. É uma brincadeira bem conhecida também. Eu brinquei muito na minha infância. E a ideia é você trabalhar mais ou menos mais uma vez com vocabulário. Então você vai dar as categorias de palavras. Ou você mesmo pode montar com as próprias crianças essas categorias. que mais uma vez deve e pode ser aplicado ao conteúdo que está sendo dado em sala de aula. Se você é professor de português você pode usar classes de palavras. Se você está trabalhando em morfologia. Ou se você é professor de geografia você pode usar países. Então é bem maneiro isso. É bem legal. E qual é a ideia? Uma vez que montou as categorias o ideal é que cada um copie no seu caderno ou na folha para passar as categorias. e aí você vai sorteando as letras. E aí a cada letra, por exemplo, a letra B aí ele vai ter que colocar todas as categorias que começam com essa letra. E aí está o desafio, né? Porque dependendo da letra tem letras que são menos usuais, menos comuns. É mais difícil de você completar todas as categorias. E a ideia é que você acerte consiga preencher o maior número de categorias em todas as rodadas para ter a maior pontuação. Exato. E tudo isso vai ficando bem confortável. Por último, por último não, né? Mas perto do fim a gente tem o desenho coletivo que é muito parecido com o Era Uma Vez. E nesse desenho coletivo, a penúltima a gente tem a grande sacada onde um aluno começa um desenho e o outro aluno desenha mais um detalhe e o outro faz outro detalhe. Eu gosto de fazer essa atividade, de novo, com fórmulas geométricas. Então eu boto no quadro eu ensino em inglês as fórmulas geométricas, né? Circle, Square, Triangle e daí quando tem esses símbolos point, line e daí ele pode escolher qual é o que ele vai colocar. Ele vai colocar um triângulo ele vai colocar um círculo ele vai colocar um semicírculo ele vai fazer uma linha e eles têm que construir esse objeto com essas formas geométricas eles se divertem bastante fazendo e fica algo deles e eles aprendem aquilo ali eles não vão esquecer. Mas você pode fazer isso para diferentes faixas etárias então é uma atividade que funciona muito bem na educação infantil é uma faixa etária que funciona muito é uma atividade que funciona muito bem no ensino fundamental dois, sexto ano, sétimo ano bem legal. É legal porque como o Felipe falou dá para trabalhar diferentes conteúdos na língua inglesa na língua portuguesa na matemática dependendo do que você tem em mente do que você está trabalhando em sala de aula trabalha a questão mais uma vez da coordenação motora a questão da memorização e da fixação de conteúdo então é uma brincadeira bem rica bem produtível para você trabalhar em sala de aula e é divertido é divertido é lúdica ajuda a fixar tornar tudo mais e é bonito você pode pegar esses trabalhos e colocar no mural da escola por exemplo e isso é grandioso então você pode tanto colocar no mural interno para eles verem os desenhos ou se você é um professor de matemática está trabalhando formas geométricas e a área a área plana e daí você pode pedir para que depois que eles tenham desenhado eles calculem a área do desenho que eles montaram olha que sacada maneira a próxima é detetive então detetive a gente tem que fazer aqui um jogo de detetive filmado por acaso detetive é um dos jogos mais legais que tem os adolescentes adoram turminhas de sexto ano vai curtir bastante esse tipo de atividade mas a turminha lá de terceiro ano do ensino médio vai adorar também mas obviamente ela já é uma atividade que você não consegue colocar um conteúdo em si mas você pode agregar o tipo de conteúdo você estava trabalhando por exemplo violência urbana e daí você traz a brincadeira de detetive como apenas uma alegoria para deixar aquela aula marcante você vai ter o detetive o assassino e as vítimas se distribui os papeizinhos esses papeizinhos tem que ser a sorteio ninguém pode saber qual é o papel que eles estão colocando as vítimas não fazem nada a não ser olhar e esperar serem mortas o assassino ele olha para as vítimas e com uma leve piscada a vítima morre e o detetive fica esperando o assassino dar sinal se o detetive consegue descobrir o assassino antes ele prende o assassino se o detetive se o assassino mata o detetive acabou o jogo então é bem essa pegada é bem divertida é brincadeira divertida trabalha com a caixinha da atenção concentração e a pessoa tem que estar atenta porque muitas vezes o detetive se ele está desatento ele acaba sendo morto ou todo mundo é morto inclusive ele e ele não percebe então você tem que estar realmente atento assim como vítimas que às vezes são mortas e não percebem que foram mortas às vezes o assassino acaba dando bandeira de mata para tentar matar alguém que não está se ligando que a pessoa está piscando então é ter atenção realmente é muito divertido e basicamente é aquela história piscou a vítima disse morri acabou ali para ela e tem que ir fazendo essa sequência é bem divertido o jogo faz a gente ter altas risadas se o assassino conseguir matar todas as vítimas menos o detetive ele também ganha o jogo então é isso então é isso gente essas foram as brincadeiras de papel com papel que a gente sugeriu espero que vocês tenham gostado muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui nós somos extremamente gratos se inscreva no canal a gente está fazendo várias listas dessas de dinâmicas de atividades de brincadeiras para trazer vocês para perto para conseguir desenvolver boas atividades é isso é isso tchau tchau